Olá, bom dia, boa segunda-feira e um bom começo de semana pra você nesse dia 13 de agosto que chega com novidade que você já começou a ver aí que a vinheta de abertura do nosso telejornal tá diferente. E a partir de hoje você vai perceber que os nossos jornais, é que o Jornal da Manhã, o Bahia Meio Dia e o BATV estarão um pouco diferentes. É que os programas vão estrear um novo projeto gráfico com visual mais leve e referências a elementos interativos, tecnológicos ao espaço urbano, um visual ainda mais atrativo e atualizado com o mundo moderno. Seja então muito bem-vindo. E a gente começa falando de um assunto delicado. Diante da situação econômica do país tem muitas mães que não conseguem criar seus filhos por falta de dinheiro ou mesmo por questões pessoais. A gente vê aí muitos casos de bebês abandonados. Por outro lado, famílias querem adotar crianças e às vezes não sabem como ou então usam meios irregulares pra ter esse tipo de filho do coração. Fazer o encontro dessas pessoas e promover a adoção legal é função da vara da infância e juventude. Saiba como isso funciona agora com a repórter Karen Povos. Há muitos casos aqui em Tabuna de entrega irregular que pode até se configurar crime. A gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Hilton de Miranda Gonçalves, que é o juiz da vara da infância e juventude. Bom dia, doutor. Primeiro, o que a mãe deve fazer quando ela não quer mais ficar com o filho? Bom, durante a gestação, a primeira providência que ela tem que tomar é manifestar esse interesse de entregar a criança pra enfermeira ou pra médica. A médica e a enfermeira tem a responsabilidade legal de comunicar a assistente social e a assistente social também tem a responsabilidade legal de comunicar a vara da infância. A mãe, se tiver dificuldade de fazer esse tipo de comunicação, ela pode procurar direto o encaminhamento devido. Deixando bem claro que nós temos aqui um cadastro rigoroso de interessados na adoção e é um... Obrigado. 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 Obrigado.